Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao canal Artrite Rematóide, muito além das juntas. Hoje vou falar a respeito da origem, das causas da Artrite Rematóide. Sei que até hoje muitas pessoas têm dúvidas em relação da sua origem da Artrite Rematóide, por que causa a Artrite Rematóide. Você quer saber a respeito disso, da origem, das causas? Fica até o final do vídeo para você saber tudinho relacionado à Artrite Rematóide. Não esqueceram de se inscrever se não for inscrito aqui no canal e deixando o seu like se você gostar do conteúdo. Então, bora lá então! O termo Artrite Rematóide se refere à inflamação das articulações, que se caracteriza por dor, calor, aumento do volume e limitação de movimentos. Sem contar também as rigidez e as dores que ocorrem pela manhã, principalmente nas partes das mãos. Uma articulação é o ponto de uma união e um movimento entre os dois ossos. A Artrite Rematóide é uma doença crônica que afeta principalmente as articulações, mas é na realidade uma doença sistêmica. Mas o que é sistêmica? É que ela pode afetar outros órgãos, como o coração, os pulmões, os olhos, a pele, entre outros, sendo classificada assim como uma doença autoimune. Ou seja, a Artrite Rematóide, além de ser uma doença crônica, ela é uma doença autoimune. Em condições normais, todos os seres humanos possuem um sistema imunológico, ou seja, os anticorpos, que funcionam para que eles possam nos proteger de tudo o que for estranho ou alheio no nosso corpo. Como, por exemplo, os vírus, as bactérias e os fungos, que provocam doenças e infecções. Esta proteção dá-se por meio da criação de anticorpos. O que é isso? São proteínas que se unem aos vírus, às bactérias, enfim, e os destrói. No caso da Artrite Rematóide, os anticorpos comportam-se de uma forma anormal, ou seja, eles ficam maluquinhos e atacam as nossas articulações em vez de proteger. E acaba também, além de atacar as articulações, outras partes dos corpos, como os tecidos de revetimento do coração e dos pulmões, entre outros. Assim surge o termo autoimunidade, uma resposta imunitária criada contra os próprios tecidos do nosso corpo. Então, acaba tendo uma confusão aí nos nossos anticorpos, ou seja, no nosso sistema imunológico, onde, em vez de proteger, acaba causando toda essa confusão, toda essa bagunça no nosso organismo. Espero muito que tenha ajudado, tirado um pouco da sua dúvida aí sobre a Artrite Rematóide. Se você tem mais dúvidas, deixe aqui nos comentários. Gostou desse conteúdo rapidinho? Também deixe o seu like, vai ajudar muito o canal aqui do Artrite Rematóide, muito além das juntas. Te vejo nas redes sociais, hein? Tá aqui embaixo todas elas. Um grande beijo, um grande abraço. Fiquem com Deus e até o próximo Artrite Rematóide, muita lenda juntas. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até o próximo Artrite Rematóide.